Essa notícia vai explodir como uma bomba, viu? Vai explodir como uma bomba e vai explodir por esses dias, viu? Todos vão ficar sabendo da notícia. Essa notícia vai cair a máscara de alguém e a bomba vai explodir. Todos vão saber de quem se trata, da pessoa que essa pessoa te causou tanto mal. As escondidas, pelo menos ela achou que estava escondido, né? Escondido do homem, só que nunca foi oculta aos olhos de Deus. E por Deus ver tudo o que ela tem feito ao seu respeito, essa bomba vai explodir porque o povo do bairro vai ficar sabendo de que tipo de pessoa é ela, a máscara dessa pessoa vai cair por terra. Porque Deus viu o quanto você sofreu e algumas vezes também você até falou, só que ninguém deu ouvido, ninguém quis dar atenção para aquilo que saía da sua boca. Não dava crédito, na verdade. Essa pessoa era tão farsante que ela soube esconder perfeitamente dos olhos humanos. Só que Deus sempre viu, Deus sempre contemplou e a justiça de Deus vai ser feita agora. A justiça de Deus será feita. Vai chegar uma notícia aí que todos vão ficar sabendo, viu? E vai explodir como uma bomba. Porque quando o pessoal souber do que ela anda fazendo e tramando contra ti, todos vão chegar em você e vão pedir perdão. Porque quando você falou, não deram muito ouvido. Não acreditou muito no que saía da sua boca. Não deram crédito. Só que agora eles vão saber da verdade. A bomba vai explodir. A máscara dessa pessoa vai cair. Essa pessoa é farsante, viu? Golpista e também te causou muito sofrimento, tristeza com as atitudes dessa pessoa contra ti que era imprópria. Só que ela escondia a verdadeira farsa. Sempre escondeu de todos. Só que Deus agora vai fazer justiça. A justiça de Deus será feita ao seu favor. Todos saberão e a bomba vai explodir e a máscara dessa pessoa vai cair por terra. Se você crer e toma aposta essas palavras para a tua vida, você vai comentar agora nos comentários. Justiça de Deus será feita ao meu favor. Vai curtir esse vídeo e vai compartilhar para três pessoas que você também deseja. Que Deus...